Boa tarde a todos, vou fazer aqui rapidamente o sorteio para definição dos estádios das partidas Mota e Pinheiro, Sampaio e Cordinho na primeira rodada do Campeonato Maranhense 2024 no dia 10 de janeiro. Como as duas equipes fizeram a opção por jogar no Castelão, o critério que a gente adotou para definição será o sorteio. Se a equipe que não for contemplada conseguir a liberação junto à Secretaria para jogar no dia seguinte, é só nos comunicar formalmente que a gente faz a alteração. Vamos aí mexer as bolas, pode pegar. Essa partida será no Castelão. Mota e Pinheiro no Castelão. Vamos conferir lá a outra. Só para conferir, essa partida será no Ninhozinho Santos, Sampaio e Cordinho. Então está feito o sorteio, vamos marcar a tabela. Um feliz ano novo para todo mundo e um ótimo Campeonato Maranhense para todas as equipes. Forte abraço. Tchau.